Vai lá, baixa, cadastra, três dias grátis, você pode usar o serviço deles sem precisar da internet. Caralho, eu tô muito chapada, a verdade é essa. Jean, bala o meu blanco. Dá o teu recado final, eu só quero fazer uma brincadeira que eu sempre faço com o pessoal. Que é o de frente com a azul, no caso. Eu gosto de fazer o bate-bola, rapidinho. Esse momento final do programa é polêmico, você se prepara. Não, não é polêmico, é de leve, você vai tirar de letra. Eu vou falar uma palavra e aí você tenta responder com outra, e aí no máximo, né, você tenta responder com duas, três palavras. Comida. Alface. Oi, meu Deus. Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Sabe por quê? Porque meu pai, sempre que eu vou pedir comida pra ele, ele fala, filha, pede aqui os ingredientes, e o alface sempre tá em primeiro. Ainda tá bom, alface. E ainda é três alfaces, alface crespo americano e tem um outro ainda. A gente tem uma hortinha aqui, depois você leva uns alfaces pra você. Gente, adoro, ó. Bebida. Gente, tônica. Ó, felicidade. Minha mãe, Verônica. Família. Minha mãe, Verônica. Viagem inesquecível. Austrália com meu pai fazendo show, esse, é a última, a última viagem desse ano, internacional com meu pai. Internet. Vocês. Ô, louco. Sonho. Grammy. Realização. Tá aqui hoje, viva, fazendo o que eu faço, podendo fazer o que eu mais gosto na vida, que é cantar. Fake news. Informem-se, saibam da verdade. Nem tudo que reluza é ouro e nem tudo que tem link com foto embaixo é verdade. É, muito bem. Amor. Amor. De quenga. Aquelas. Porra, por que eu não pensei nisso? Amor, meus fãs, Vita Lovers, que sempre me apoiam em tudo que eu faço, mesmo que eu esteja errada. E, como você poderia descrever, em uma última palavra, fãs? O que que são fãs pra você? Ai, Vita Lovers, são tudo. Eles são minha família. Às vezes, eles são a primeira pessoa com quem eu falo. Às vezes, nem minha mãe é a primeira pessoa com quem eu falo. Eu acordo, abro rede social, já tenho lá um bom dia, já tenho lá um como você tá. Então, sei lá, é família. É com quem você divide os momentos bons, os momentos ruins, as suas alegrias, as suas frustrações e quem tá com você o tempo inteiro, realmente o tempo inteiro, meu Deus, 24 horas por dia. Um beijo a todos os fãs clubes, todos os FCs, todos os Vita Lovers que tão comigo desde o começo, quem tá chegando agora, quem tá me conhecendo hoje, então, um beijo. Muito bem, você sobreviveu. Sobreviu alguém, meu Deus. E você quer complementar esse recado pros teus fãs ou é isso? Tipo, eles já sabem o que... Esse ano de 2021 tem muita coisa legal. Tem muitas novidades vindo. Tem trabalhos novos vindos, tem álbum novo vindo. Então, só que eu... 2021 agora. 2021. Esse ano. Já, desde... Então, eu só posso falar pra vocês muito obrigada do fundo do meu coração e que vocês continuem sendo os fãs, que vocês estão me dando apoio, me colocando pra cima e... Sendo quem vocês são, minha família de verdade. Um beijo, Vita Lovers, e continuem ligadinhos aqui nesse canal. Se inscrevam, se você não é inscrito. Don't forget to subscribe and comment below. Olha, já vou contratar a Pabllo pra ficar aqui. International YouTuber. Yeah. Yeah, Cláudio Guts. Gente, a gente tá misturando muita língua aqui, chega. Gente, deixa o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho, porque é programa novo... A CIDADE NO BRASIL Obrigado.